Umbanda Brasil, nosso encontro diários com Deus e os orixás, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Quem nunca sofreu por um amor não correspondido? Tentamos de tudo, chegamos ao ponto de pensar até na morte, mesmo assim não mudaria nada, então. Só resta uma saída tentar esquecer essa pessoa, por isso vamos compartilhar hoje uma oração poderosa para ajudar esse processo a ser mais rápido e menos doloroso. Que assim seja! Virgem do esquecimento, oração para pedir e esquecer um amor, um relacionamento sentimental ruim. Ó Nossa Senhora do esquecimento! Santíssima e Bela Maria, que resplandece na glória infinita! Ó bendita Mãe de Deus e doce esperança dos homens! Pelo Divino Filho que tanto amas e adoras! Peço-te que sejas minha luz nesta situação tão difícil! Espero e confio que você me acompanhe e ofereça seu apoio particular! Para superar e sair dessa solidão que me oprime! Imploro que me ajude a encontrar paz em minha vida! E a limpar e curar meu coração tão danificado! Santa Mãe, Mãe que nos dá alívio na angústia! Quero esquecer um relacionamento amoroso que não foi bom! Preciso deixar para trás essa depressão, essa angústia! E tirar tanto sofrimento de mim! Preciso que toda a dor que sinto por dentro de mim vá embora! E que minhas inseguranças e medos desapareçam! Pela doçura e bondade do vosso maternal e puro coração! E a força do teu poder de mediação diante do teu Filho Jesus! Te peço tranquilidade na minha vida! Paz nos meus sentimentos e clareza na minha mente! Te peço esperança, novas metas, novos amores! Me dê a possibilidade de estar rodeado de pessoas boas! Que me façam sentir melhor e queiram seguir em frente! E me dê forças para não desistir ou falhar! Me faça encontrar amigos que são bons ao meu lado! E me ajude a iniciar uma nova e feliz etapa da minha vida! Você que és nosso soberano conselheiro e nosso auxílio! Você que concedes mais do que te é pedido! Rogai a teu amado Filho que me conceda seu divino auxílio! Para que voltem a minha alegria e os momentos de felicidade! E desapareçam a angústia e o choro! Quero retomar minha vida! Recuperar a confiança em mim mesmo! E me libertar de amarras para poder seguir em frente! Quando chegar a hora, encontrar o amor verdadeiro! Um parceiro que me complemente! Que dê segurança à minha vida em todos os aspectos! E com o qual pode viver no amor e na harmonia! Sem brigas nem infidelidades, sem abandonos e desilusões! Eu confio plenamente em você! Sei que o teu amor por mim é grande! Por isso, especialmente, mãe amada! Peço a tua mediação e a tua ajuda! Peça agora o que queres alcançar! Abençoada Virgem do Esquecimento acolhe minhas súplicas e lembra-te de mim! Comunica-me a tua força de alma para que minha fé e esperança não se deixem vencer pelas dificuldades! Inspira-me para que eu tenha o mesmo espírito de generosidade e por favor, protege-me para que que posso reconstruir minha vida e esquecer, meu antigo relacionamento amoroso que tanto me faz sofrer! Virgem do Esquecimento, triunfo e misericórdias, não cestes de rezar por mim, tu que és a mãe dos que sofrem e dos que choram! E esperança efetiva daqueles que veem a vós e imploram aos vossos pés! Fazei-os receber os vossos benefícios! Suplico-vos com toda humildade, não me deixeis sozinho! Espero de vós, minha Senhora, uma resposta positiva o mais breve possível! Eu te peço em nome de Jesus, nosso irmão e Senhor! Obrigado, piedosa Maria por me ouvir, eu te amo e nunca vou te esquecer! Amém! Rezar 5 Ave Marias, Pai Nosso e Glória ao Pai, oração e prece são feitas com muita fé 3 dias seguidos! Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais 7 amigos para ajudar o canal a levar a palavra a todos!